De Chico Sobrini com Milton Ferreira, Segredo do Destino A linda moça destruiu a minha paz Ela nem parece mais a mocinha do sertão Deixou comigo saudade, tristeza e dor Arranjou um novo amor e me deixou na solidão Tudo acabado entre ela e entre eu O nosso passado morreu, não adianta lembrar Você não quis o meu amor porque eu sou pobre Hoje tem um homem nobre ocupando o meu lugar Eu vou embora, vou sumir dessa cidade Por causa da falsidade de você, meu grande mãe Por sua causa, fico triste e me revolto Vou embora e não mais volto pra não vê-la com ninguém Você desfez os nossos planos pra futuro Meu caminho está escuro, meu mundo é esquisito Fui tão feliz do seu lado sem pensar Que você fosse matar o nosso amor tão bonito Sinto na vida uma ilusão que me flui Sou infeliz, mas já fui feliz igual um menino Deixo comigo uma saudade legítima E terminei virando vítima do segredo do destino Sinto na vida uma ilusão que me flui Sinto na vida uma ilusão que me flui Sinto na vida uma ilusão que me flui Sou infeliz, mas já fui feliz igual um menino Levo comigo uma saudade legítima E acabei virando vítima do segredo do destino Mas já fui feliz igual um menino